Das ruínas para o sucesso. São 52 ensinamentos práticos, inteligentes e eficazes. 52 dias de reconstrução. A nona pedra para que você saia da ruína é a aliança. Acompanhe comigo o texto sagrado, quando diz em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. Então o Senhor, teu Deus, não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso. Nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. É impossível viver neste mundo sem uma aliança. É ou não é verdade? Para quem trabalha, existe uma aliança entre o trabalhador e a empresa. Quem está casado, como eu, por exemplo, tem uma aliança com seu cônjuge. Mas será que basta você aliar-se a alguém ou a algo para ter uma aliança? É claro que não. A aliança só é mantida quando existe obediência e fidelidade de ambas as partes. Neste versículo que lemos em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, refere que Deus não esquecerá a aliança que jurou. Ou seja, Deus é fiel para quem também assume uma aliança com Ele. Ele se mantém fiel, Ele jamais será infiel. Mas Ele só pode cumprir com a parte da aliança dEle, com a promessa dEle, na vida daqueles que obedecem os seus mandamentos, que cumprem, no caso, com a outra parte da aliança. A concretização interior e mesmo exterior depende da aliança que você mantém com Deus. Então, com quem você vai se aliar, é a pergunta. Com Deus, sendo fiel e obediente à sua palavra diariamente, ou com os seus sentimentos, emoções ou circunstâncias? Você é que decide. Porque quando Deus disse, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. O que Deus fez no passado, Ele quer fazer no presente. Só que Ele fez no passado, a parte dEle, o extraordinário, coisas maravilhosas e magníficas, como dando força para Neemias e todo o povo de Israel reconstruir assim as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas por 152 anos. Porque eles, no caso, cumpriram com a parte da sua aliança, creram na sua palavra, foram fiéis a Deus, mesmo em momentos difíceis, eles não desistiram, eles não se acomodaram, eles não se acovardaram. E por isso que você tem que aliar a sua fé à revolta. Você tem que se revoltar contra tudo aquilo que impede você de ter uma aliança com Deus. Seja traumas, mágoas, complexos, sentimentos de inferioridade, você que tem se culpado pelos muitos erros cometidos, mesmo conhecendo a verdade, você insistiu na prática de coisas que comprometeram a sua aliança com Deus. E você esfriou, você se acomodou, você está aí de braços cruzados, esperando que Deus reconstrua as muralhas da sua vida, sem que você faça a sua parte da aliança, que é se revoltar, revoltar-se sim contra tudo aquilo que quebrou a sua aliança com Deus, ou que tem estado a impedir você de fazer aliança com Deus. Ele disse, Então veja que Deus não está por detrás da ruína. Deus não destrói ninguém. Se há algo que está destruindo a sua vida, seja um problema sentimental, um problema familiar, um problema de saúde, um problema espiritual, um problema econômico, saiba que Deus não está por detrás deste problema. Deus não quer e não destrói ninguém. Quem quer e destrói ao ser humano é o diabo e os seus demônios, mas que só podem tocar e destruir aqueles que não têm uma aliança com Deus. Porque quem tem uma aliança com Deus e se mantém fiel a esta aliança, o diabo e os seus demônios, como também os seus filhos, não podem tocar. Então, ajude-se. Ajude-se. Como? Faça uma aliança com Deus. Esta mensagem te ajudou? Então compartilhe com os seus familiares, amigos, conhecidos nas redes sociais. Das ruínas para o sucesso. São 52 ensinamentos práticos, inteligentes e eficazes. 52 dias de reconstrução, de dentro para fora. Vá ao centro de ajuda mais próximo de si ainda hoje e participe neste propósito de reconstruir a sua vida. Das ruínas para o sucesso. Tudo dependerá com quem você vai se aliar. Até amanhã.